e aí galera vou compartilhar com vocês rapidamente essa BMW S1000R onde o Lucas Levais compartilhou lá no grupo que eu tenho lá no Facebook GTA Santos Mods e Ideias que está aí na descrição o grupo e ele fez uma publicação rápida e colocou só a foto da moto, aí eu olhei e vou fazer um teste com ela então eu vi algo especial nessa moto aqui que eu tenho que compartilhar com vocês ela foi reeditada pelo João 26, o crédito de todos os autores eu vou deixar aí na descrição o João 26 deixou o crédito de todos os autores, ele só apenas fez uma redução aqui na estrutura 3D para ela ficar bem leve, para poder rodar em qualquer GTA de boa, mas não removeu nada original dela aqui praticamente não e o que eu vi nela aqui, que eu não sei nem se foi ele ou se já vem na moto, é o painel dela funcional então vocês já vejam aqui que a estrutura 3D dela já está top, como vocês podem ver mas eu vou utilizar aqui o câmera em primeira pessoa só para demonstrar olha aí o painelzinho dela, o velocímetro é funcional, olha aí bacana né eu não estou usando a função de motovolgo, porque essa moto aqui ela não tem as mãos né, de motovolgo mas eu estou utilizando a câmera building efeitos de perto tá, o do motovlog que eu postei building efeitos de longe que é aquele zoom de câmera go pro, então aqui eu removi aquele zoom e adicionei um outro pleo, que é o de perto tá, eu vou deixar na descrição aí para vocês verem e aí quando você anda, olha só o velocímetro que bacana eu achei isso muito bacana, o pessoal procura algumas motos opa, nossa, sou ruim mesmo, mas o pessoal procura aí umas motos modificadas então aqui ó, uma moto muito leve, muito leve mesmo, ela não é daquelas motos que pesa 20 mega para frente, 30 mega, ela é bem leve então ó, e é ainda funcional e é isso aqui que vai ser agora em diante aí com o GTA Sanders aí, o mais indicado né, para o pessoal fazer essas motos já com os painéis funcionais então tá aí ó, vou deixar o link direto no canal do João 26 aí ó vocês vão entrar lá no vídeo dele, se inscrever no canal dele e já faz o download direto lá com ele lá sem, sem muita enrolação, já vai lá e já conhece o trabalho do pessoal também, tá se não fosse a publicação lá do, 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 lá na, no grupo lá, eu nem ia ver essa moto aqui como eu tô vendo, eu já vou compartilhar com o pessoal aí que tá gostando bastante dessa seção aí de veículos adaptados né então já venho trazendo aí uma BMW top beleza então galera, meu Deus engraçado que eu removi também a visão a visão não, o Cleo mod de Invenci, de Invisibilidade que deixa o CJ invisível, coloquei câmera em primeira pessoa e ele continua invisível acho que o próprio Cleo de câmera em primeira pessoa já mantém o CJ Invisível na moto, ó, mas de resto, olha só que coisa linda, né muito top tá de parabéns aí, beleza então galera, olha aí ó se eu tivesse me embalo já ia pegar logo essa rampa aqui ó e aí e aí e aí Obrigado.